Meu nome é Eliane Gonçalves, sou membro da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, dirigida pelo pastor J. Batista. Prezados irmãos, o testemunho que passo a relatar agora, diz toda a verdade, pois são fatos reais que aconteceu comigo, quando vivia nas trevas, sem conhecer a Jesus. Tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade, numa pequena cidade do interior baiano onde morávamos, cidade de Teixeira de Freitas. Meus pais eram separados e por consequência disto, eu passei a ser uma criança revoltada. Foi quando eu achava que tinha idade o suficiente para cuidar de mim mesma. Saia então da casa dos meus pais tentando ser feliz. Logo me tornei uma prostituta. Apenas com 10 anos, eu já vivia nos piores lugares da vida de uma mulher. Ali eu me prostituía, bebia, passei a ser violenta, porque em um lugar como aquele, você tinha que usar suas forças físicas para se defender, ou você morria no combate. Ali foram muitas brigas, muitos ataques. Até que um dia, uma mulher veio tomar satisfação comigo por causa de uma calúnia. Eu achei aquilo um absurdo. Tentei me explicar. Ela não quis me ouvir. Partimos para a luta corporal. Eu tinha bebido muito naquele dia. Estava com um punhal e acabei ferindo aquela mulher gravemente. Dois dias depois, chegou ao meu conhecimento que aquela mulher havia falecido. A partir de então, passei a viver fugitiva, como relata a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, que diz Que Caí se levantou contra seu irmão Abel e o matou. A família daquela mulher procurava-me para matar. Continuei minha vida sempre fugindo da polícia e dos familiares daquela mulher. No livro dos Salmos, capítulo 42, versículo 7, diz Que um abismo chama outro abismo. Continuei a minha vida sempre trilhando à beira do abismo. Sempre errante pelas estradas da vida. Pois eu tinha cometido um homicídio e tinha medo de ir para a prisão. Passando de cidade em cidade, até que cheguei em Bom Conselho no estado do Pernambuco. Chegando ali, eu fui para a vida noturna daquela cidade. Chegou então um policial apaisano e pediu uma cerveja. E mandou que eu tomasse aquela cerveja com ele. Eu disse a ele que eu não queria. Foi então que ele disse Nunca nenhuma mulher recusou beber comigo. Eu disse a ele, mas eu recuso. Ele então jogou aquela cerveja em meu rosto, deu-me um tapa e saiu. Eu pensei, que vida miserável é esta vida minha. Dois dias depois, daquele homem voltou novamente e disse Eu sou um policial. Você vai ou não vai tomar a cerveja comigo? Eu respondi a ele, eu não vou. Eu disse a ele, tem mais. Eu saí da casa dos meus pais, para não apanhar de meu pai. E você deu-me um tapa em meu rosto. A primeira pessoa que investiu contra mim, pagou com a vida. E você me pagará por isto. Foi quando ele disse Você, uma miserável vulgar infeliz. Eu senti ódio daquele homem naquele momento. Em meu coração entrou o desejo de matar aquele homem. Planejei matar aquele homem. Arrumei as poucas coisas que eu tinha. No dia seguinte, avistei aquele PM. Sem que ele tivesse tempo para se defender. Puxei um revólver e atirei, matando o PM. E fui embora para Itamaraju, na Bahia. Fiquei ali alguns dias. Saindo dali, fui para a cidade de Eunápolis, também na Bahia. Em Eunápolis também me envolvi na vida noturna, juntamente com outro marginal. Assaltei o Banco Noroeste. E fomos embora para Vitória, no Espírito Santo. Chegando em Vitória, o quadro da minha vida mudou para pior. Eu com 11 anos já havia cometido dois homicídios. Em Vitória me envolvi com vários traficantes perigosos. Me aprofundei no mundo do crime. Me envolvi com um traficante chamado Birimbau. Este era muito perigoso. Na época eu era menor de idade. Ele colocava armas em minhas mãos. E dizia, vai lá e mata fulano de tal. Porque para você não dá bode. Eu escrava de Satanás. Ia lá e matava. Pratiquei muitos assaltos. Até que um dia, fomos assaltar o Banco Brasileiro de Descontos. Tudo deu errado. Como diz na gíria da malandragem, a casa caiu. Todos foram para a cadeia. Eu como menor de idade, fui levada para o CRF, Centro Recreativo Feminino. Era uma prisão para meninas infratoras. Eu quando não tinha Cristo Jesus em minha vida, eu tinha uma personalidade muito forte. Eu sempre dizia, nunca vou levar desaforo de ninguém. E foi pensando assim, que naquela prisão, eu tive uma discussão boba com uma menina. Mais uma vez cometi um homicídio, porque matei aquela menina enforcada. Passei pela portaria, sem que a segurança percebesse, e fugi. Mas em seguida, fui capturada pela polícia. E fui transferida para a penitenciária de segurança máxima de Guarapari, também no Espírito Santo. Poucos dias depois, teve uma fuga. Eu fui embora de Guarapari para a cidade de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Em Ipatinga, fui para uma boate chamada Bola de Ouro. Um lugar horrível, onde ninguém é amigo de ninguém. Porque a vida de uma prostituta é uma vida infeliz. Onde ela é obrigada a vender o corpo por miséria, durante a noite, para comer no dia seguinte. Caso contrário, ela não come. Eu estava ali, como uma mulher de Samaria, que teve um encontro com Jesus. Eu tinha muitos maridos, porém nenhum era meu. Eu já cometi vários homicídios em minha vida. Um dos maiores homicídios que já pratiquei, foi na cidade de Ipatinga, quando eu estava em uma farra de bebidas com amigos. Quando ali, de repente, apareceu uma mulher e começou a dar facadas em mim. Acertando assim, dez facadas. Como fui ferida gravemente, fui socorrida ao hospital daquela cidade. Hospital Márcio Cunha. Chegando lá, os médicos disseram que tinha que fazer uma cirurgia de emergência, pois havia percurado todo o meu intestino. Na sala de cirurgia, eu em desespero, pensei que eu fosse morrer. Naquele momento, eu ouvi uma voz que dizia, Não temas, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como eu olhava e não vi ninguém, pensei que fosse uma alucinação. Novamente, apareceu ao meu lado uma luz muito forte e as mesmas palavras. Após cinco dias naquele hospital, eu tive alta. Como eu não tinha parentes naquela cidade, voltei novamente para a boate. Naquela vida de boemia, o diabo sempre me dizia para matar aquela mulher. Eu era uma infeliz naquele horrível lugar, porque eu para até morar de ali, eu precisava dar lucro para o dono daquela boate. Mesmo operada, mal eu conseguia andar. Estava com o corpo todo perfurado de faca. Eu estava com cortes profundos em minhas costas, devido àquelas facadas. Mesmo assim, eu bebia bastante para ajudar aquela casa noturna. Em troca, ganhava moradia. Certa noite, eu estava sentada na calçada da boate. Chegou aquela mulher. Ali o inimigo dizia para mim, desta maneira, Você não vai fazer nada? Ela quase te matou. Vai lá, mata ela. Eu esperei ela entrar no banheiro. Eu entrei em seguida, quebrei uma garrafa. E com o gargalo da garrafa, matei aquela mulher. Fui então para a cadeia. Naquela cadeia, eu sofri muito, pois devido àqueles cortes, ter infeccionado, apodreceu a carne e começou a pegar bichos. Prezados irmãos, veja a que ponto chega o ser humano, quando não tem a Jesus. Eu estava ali, podre, cheia de bichos, com mau cheiro, sendo humilhada por aquelas detentas. Quando eu pedia para que alguém me levasse ao médico, aqueles policiais, maldosamente, me tiravam para fora e batiam bastante em mim. Como eu lutava muito com eles, então eles me chamavam de Ventania. Era assim que eu era conhecida. Tinha uma detenta ali, que sempre dizia, se eles não te socorrer, você vai morrer, cara. Ela falava comigo na gíria. O meu problema agravou muito. Eu tinha febre constante por causa da infecção. Aqueles bichos aumentavam de uma forma acelerada, que tinham que ser removidos com uma pinça por uma colega de xadrez. Porque eu mesma não conseguia os remover. Eu mesmo tinha nojo de mim, devido àquele mau cheiro do corpo. Havia ali um marginal com um vulgo de sonrisal. Esse planejou uma rebelião e convocou todos os xadrezes. Eu não estava em condições de fuga, mas se todos iriam embora, eu também ia. Foi quando uma detenta disse para mim, Ventania, hoje vai ter rebelião e fuga. Vamos nessa? Eu respondi, vamos sim. O objetivo do diabo era me destruir. Onde tinha um perigo, ele me jogava de frente. Nesta fuga eu saí de frente. Os policiais de plantão, percebendo que era fuga, começaram a atirar, sendo que eu fui o alvo dos policiais. Fui ferida. Mais uma vez estava eu ali banhada em sangue, jogada ali no chão, todos pisando em cima de mim, já que eu não tinha forças para me levantar. Pois eu estava ferida com doze tiros, sendo que seis tiros foi na cabeça, onde até hoje tenho duas balas alojadas na cabeça. Quando acabou aquele tiroteio, eu fui socorrida ao pronto-socorro. Naquele pronto-socorro, fui levada às preces para o centro cirúrgico, mesmo em coma. Deus me permitiu ouvir muito longe o médico dizer, aqui só um milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque somente Deus poderia agir naquela situação. Hoje eu entendo que foi realmente Deus, pois uma pessoa com seis tiros na cabeça, escapa só por um milagre divino. Hoje eu era para estar morta, estar cega ou louca, porque levei um tiro na testa, que prejudicou minha vista esquerda. Mas eu quero dizer para vocês, ouvintes, que a pessoa que tem a promessa de Deus na sua vida, Ele não morre sem antes cumprir esta promessa. Quero aqui aproveitar e chamar a atenção de vocês que são mães. Cuidado com o que diz para seus filhos. Nunca os amaldiçoe, nem joga praga nos seus filhos, por mais ruim que seja Ele. A Bíblia diz que há poder em suas palavras, tanto para o bem, quanto para o mal. Quando eu acordei, foi que percebi que eu estava sobre a mira de três policiais, pois eles estavam fazendo a segurança para evitar a possível fuga, pois eu era de alta periculosidade e eles sabiam que se descuidasse, eu tentava qualquer coisa. Aqueles policiais olhavam para mim e diziam, da próxima vez você vai para o inferno. Foi então que naquele momento eu lembrei de uma palavra dita pela minha mãe, pelo fato de eu ser terrível. Eu investi contra ela com cabo de vassoura. Ela se revoltou e disse para mim, olha, um dia eu hei de ver seu sangue derramado para cachorro bebê. Aquilo doeu meu coração. Fiquei mais revoltada. Mas fica claro que isto são coisas que o maligno põe em nossa mente para deixar a pessoa perturbada. Continuando, quero dizer que aqueles policiais queriam acabar comigo, mas, prezados irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Como naquele tempo, não era o tempo de eu morrer, pois Deus não permitiu que ninguém tirasse a minha vida. Se Ele tinha planos de salvação para a minha alma, um policial correndo atirando em cima de mim, eu consegui me agachar nos matos. Deus permitiu até que aquele soldado tropeçasse em mim e me confundiu com o toco, mas não me enxergou, porque mais uma vez, Deus me dava mais um livramento de morte. Aleluia! Glória a Deus! Continuando este testemunho, quero vos dizer, para os ouvintes, que três meses depois, teve mais de uma rebelião ali, novamente eu tentei ir embora. Fui baleada novamente, tomei um tiro na testa, um na perna esquerda, a qual tenho sequelas até hoje, e outro tiro na barriga. Ali mesmo eu ferida, como eu estava, ninguém quis prestar socorro para mim. Aqueles carrascos, ao invés de me socorrerem, eles me jogaram em uma cela forte, toda ensanguentada, e seminua. Para quem não sabe, irmãos, cela forte é assim chamada, porque é uma cela toda escura, com suas paredes chapeadas de ferro, não tem vaso sanitário, ali a pessoa faz as necessidades fisiológicas, ali mesmo tem que dormir. Era tão escuro aquele lugar, que a gente não consegue enxergar nada. Em muitas penitenciárias, esta cela é conhecida como solitária. Queridos irmãos, é horrível as trevas, ali naquela imensa escuridão, eu desejei a morte muitas vezes. Eu tinha sede, mas não tinha água. Eu tinha fome, mas não tinha comida. Fiquei 15 dias naquela cela forte, ferida, já estava com mau cheiro, por causa daquela sujeira do sangue. Sem banho, sem cuidar do médico, era triste o meu estado. Neste prazo de 15 dias, aqueles homens abriam aquela cela, quando eles sentiram o mau cheiro, algum deles dizia, já morreu. O outro pediu uma lanterna, e chegou bem perto de mim. Eu estava encolhida no canto daquelas paredes de ferro. Eu estava parecida com uma caveira. Quando eu entrei ali naquela cela, eu estava pesando 63 quilos. Com 15 dias, eu perdi 48 quilos, indo então meu peso para 19 quilos. Ali eles diziam, você não morreu ainda? Outro dava aquela gargalhada satânica, e dizia, ela agora vai morrer, se não nos entregar o peixe pronto. Sabe por que, irmãos? É porque eles queriam, que eu entregasse quem provocou a rebelião. Mas nas cadeias tem um código de lei dos detentos, quem caguetar alguém, morre no xadrez. Então aqueles malvados levaram-me para um quartinho, onde é chamado pau de arara. É assim chamado, porque ali eles põem o preso nu, deitado e amarrado em uma madeira, e passa então a dar soque elétrico no preso, para ver se tira alguma coisa do preso. Como eu não dizia nada, mesmo com todo o sofrimento, eu me mantinha em silêncio, e por esse motivo, eu fui muito torturada por eles. Ali eles me jogaram muita água gelada, e dava choque em mim. Eles descapavam os fios, e pegavam as pontas dos fios, colocavam em meu corpo molhado, ligavam na tomada 220 volts. Ali naquele pau de arara, eles arrancaram todas as minhas unhas, com o canivete. Após ter me torturado bastante, novamente eles me devolveram a cela forte. Como eles me tiraram dali no meio da madrugada, para me torturar, todos estavam dormindo, mas tinha a faxineira da noite. Ela ficava atenta em tudo o que se passava durante a noite. E aquela faxineira viu, quando eles me tiraram para fora, em direção ao pau de arara. Ela viu também, quando eles voltavam comigo. Eu estava toda deformada. Aquela mulher teve pena de mim. E às escondidas, ela fez um ofício, e mandou para o juiz corregedor. Ela mesma foi no fórum, e entregou na promotoria. Quando então chegou o juiz corregedor, juntamente com o promotor de justiça, e procurou pela presa, Eliene Gonçalves. Para surpresa daqueles poderosos da lei, os detentos gritaram em uma só voz, Eliene Gonçalves, está no corredor da morte. Mandaram então abrir aquele abismo. Quando aquele juiz me viu, pediu uma viatura com urgência, e mandou levar-me para o hospital Márcio Cunha. Quando eu ali cheguei, novamente, eu estava irreconhecível, porque estava toda inchada, o corpo todo roxo, devido àqueles choques elétricos. Minhas mãos já estavam enormes, de tão inflamada que estavam, pois haviam arrancado todas as minhas unhas. A minha barriga estava toda deformada, devido àquele tiro. Quando o médico me viu, ele disse, de novo esta menina aqui? Sabe por que o médico dizia essas palavras? É porque eu já tinha ido naquele hospital várias vezes, baleada pela polícia. Então fui para o centro cirúrgico urgente. Nessa cirurgia, foi necessário usar quatro tripas de um carneiro, porque as minhas tripas haviam pegado uma infecção muito forte, e teve que ser retiradas. Por este motivo, tenho quatro tripas de carneiro. Aquela cirurgia foi demorada, levou 42 pontos. Irmãos, eu sofri muito. Posso dizer que várias vezes passei pelo vale da sombra da morte. Veja, queridos irmãos, devido a eu ter ficado muito tempo em uma cela forte, devido a eles terem jogado muita água gelada em mim, e judiado bastante de mim nas madrugadas, eu também fui vítima de uma grande tuberculose. Tinha uma infecção no pulmão, eu vomitava sangue direto, quando veio a descoberta que eu estava tuberculosa. Talvez vocês estejam se perguntando, e aqueles policiais que praticaram esta barbaridade toda? Aqueles policiais foram excluídos da polícia, e teve suas prisões decretadas pelo juiz daquela cidade. Aqui eu quero vos dizer, que o inferno se levantou contra mim. devido àqueles homens terem sido excluídos da polícia, outros soldados tomaram mais ódio de mim. E quiseram então fazer a vingança, quando então eles disseram para mim, você é muito brava, gosto de tirar farda de polícia, você sempre escapa de todas, vamos ver se da próxima vez, você vai escapar, de onde vamos te jogar. Quando foi na madrugada, às duas horas da manhã, chegou quatro soldados, e me tirou para fora do xadrez, colocando-me em uma viatura, e disse, vamos dar um passeio. Naquele momento, eu pude sentir, que eu estava chegando ao fim da vida, porque na situação em que eu me encontrava, eu já não tinha mais forças, para lutar com aqueles policiais. Foi quando aquela viatura parou, em um determinado lugar, ali aqueles policiais falavam para mim, olha lá embaixo. Quando eu olhei, eles disseram, será que você volta de lá? Foi aí, que eles me atirou, de cima daquela ponte, de 45 metros de altura, em um rio muito perigoso, chamado Rio Ipaba. Naquele rio, quem caísse ali, nunca mais voltava, porque era um rio muito fundo, e cheio de piranhas. Quando cheguei embaixo, naquele rio, tinha uma árvore, muito enorme, nas margens daquele rio. Então, eu me agarrei com aquela árvore, para que eu não caísse, nas águas daquele rio. Olhei então, para cima da ponte, não avistei mais, aquela viatura. Me jogaram, e foram embora. Ali começou, uma chuva muito forte, que naquela, aquela árvore, balançava muito, com o vento. Eu agarrava mais forte, com aquela árvore, temendo que eu escapasse, da árvore, e caísse nas águas. Eu estava muito fraca, não tinha me recuperado, por completo. Se eu caísse na água, com certeza morreria. Naquele momento, eu olhei para o céu, e disse, Deus, se tu existe mesmo, me livra da morte. Irmãos, é horrível, você se encontrar, à beira de um grande perigo, e não ter ninguém, para te ajudar. Ali, eu pedi a Deus, que ele tivesse misericórdia, da minha vida. Quando eu balbuciava, ali com Deus, eu ouvi um som, em volta daquela árvore. Quando eu olhei para cima, já quase sem vida, pude contemplar, que tinha umas crianças, todas de vestes brancas, tocando em cima daquela árvore, e tocava um hino, muito bonito, que dizia assim, ó vem, sem demora ao Salvador, por que vacilar, e ter temor? Quando eu ouvia esse hino, meu coração, muito se alegrou, só que quando o dia clareou, eu percebi, que eu tinha tido uma visão, pois as mesmas, haviam desaparecido. Então eu pensei comigo, só pode ser anjos de Deus. Então eu entrei em crise de choro, aí eu ouvi uma voz dizendo, não temas, eu vou te ajudar. E para minha surpresa, apareceu ali no topo daquela ponte, um carro de bombeiros, e era um bombeiro diferente, porque tinha vestes brancas, o carro era branco, porém era bombeiros. Eu pensei, nunca vi bombeiros de branco, e aqueles homens gritavam, se eu estava os ouvindo, mas eu não os ouvia, por causa do barulho, da chuva, e a distância que eu estava deles, era grande. Foi aí que aqueles homens, montaram umas enormes escadas, e ali desceram, e me tiraram dali, e me levaram, para o hospital. Um deles dizia, isto é uma crueldade, sem limite. Fui medicada naquele hospital, e de volta à cadeia. Todos ali estavam abismados, em me ver de volta. Todos ficaram intactos, porque todos já tinham dado eu como morta, achavam que eu tinha sido devorados pelas piranhas, mas Deus já estava trabalhando em meu favor. A Bíblia diz, lá no capítulo 6, versículo 17, do livro de Daniel, diz assim, E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse, a sentença acerca de Daniel. Sabe por quê, irmãos? Quero vos dizer, Daniel certamente seria devorado pelos leões famintos, se Deus não agisse em seu favor. Mas eu quero aqui dizer, se Deus falou, que vai salvar alguém de sua família, saiba que quando este alguém estiver em perigo, Deus se levanta do seu trono para socorrê-lo. Como grandioso Deus, guardou Daniel na cova dos leões, guardou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha de fogo ardente. Ele não mudou, porque este mesmo Deus me guardou no rio Ipaba, para que eu não fosse devorada pelas piranhas famintas. Aleluia! No dia seguinte, estava uma manchete nos jornais, presa é lançada no rio Ipaba por policiais, e escapa com vida. Para surpresa daqueles policiais, eu estava de volta à penitenciária. Quando eu digo surpresa dos policiais, é porque eles me jogou dizendo que nunca mais eu voltava. O Senhor estava cuidando de mim, pois Ele tinha planos especiais para a minha vida. Glória a Jesus! Prezados ouvintes, eu quero deixar clara uma coisa. Se Deus prometeu salvar alguém, você pode confiar. Nosso Deus, Ele nunca falhou, e jamais falhará, porque Ele prometeu me transformar e me salvar. E Ele cumpriu com a sua promessa. Acontece o que acontecer, passa o tempo que passar, Deus vai cumprir com a sua promessa, porque Ele é fiel, e suas promessas não falham. Aleluia! Glória a Jesus! Deus lhe prometeu vitória? Tenha certeza, Ele te dará. Você pode ter certeza, que realmente quando as coisas são feitas pela direção de Deus, tudo é diferente. Eu me lembro, que eu estava ali naquela prisão, junto com aquele pessoal do xadrez, eu também fumava um baseado, enrolado no papel da arpa cristã. Veja que absurdo! Mas um dia chegou dois jovens crentes ali no pátio, de visitas, e aqueles dois jovens cantavam um hino, inspirado realmente por Deus. E quando eu ouvi aquele hino, embora eu não estivesse ali, participando daquele culto, porque eu estava muito ferida, devido aos maus tratos, mas eu ouvia de onde eu estava, porque eu estava deitada na minha cama, bem perto da janela que dava para o pátio. Aquela mensagem chegou ao meu coração, e o hino dizia assim, pobre mendigo, que desprezado és! Diz o que queres de mim que eu te faça! Quando eu ouvi este hino, comecei a chorar. Não sabia por que chorava, porém eu chorava. Muito fiquei ali, preocupada com a minha situação. E eu dizia comigo, que miserável mulher sou eu! O que vai ser de minha vida? Eu não quero continuar presa neste mundo de crime. Não quero continuar mais nas drogas. Sabe por que, irmãos? Eu queria ser livre. E naquela noite, enquanto as pessoas ali usavam suas drogas, eles me chamaram. Eu então recusei a minha parte. Saí correndo em direção àquela grade. Subi naquela grade, e dei um grito bem alto para Deus. Deus, me livra deste caminho. O carcereiro se assustou com o meu grito e perguntou, o que que foi? Eu disse a ele, não aguento mais tanta humilhação, porque tudo ali era humilhante. Quando foi um dia, pela tarde, eu estava ali no pátio, assentada, aguardando a hora da visita dos crentes. E, de repente, os crentes entraram ali naquele lugar. Eu sempre me escondia quando via os crentes entrando ali. Às vezes, eu colocava o algodão dentro dos ouvidos para não ouvir o que eles diziam. Mas, naquele dia, não teve jeito, porque uma criança de apenas sete anos de idade, aleluia, aquela criança chegou até a mim, e se aproximou de mim, e disse, olha, eu quero falar de Jesus para você. Quando aquela menina tão infantil, falava de Jesus, eu comecei a ficar revoltada. Mas, eu não queria deixar aparecer aquela revolta. Eu disse para aquela criança, que eu tinha que ir para dentro. Porém, ela insistiu em falar comigo. Em determinado momento ali, eu disse para ela, dessa maneira, olha, querida, olha bem para as alturas dessas paredes. E ela, então, olhou e disse, quem tem essas paredes altas? Eu disse a ela, todos vocês sabem que eu não consigo chegar ao final desta parede. Devido a sua altura, ela disse a verdade. Eu disse a ela, assim é Jesus Cristo para mim. Eu não tenho capacidade de alcançá-lo. Aquela criança, então, me respondeu, não, você pensa que não pode alcançar a Deus. Mas, eu te afirmo, Eliane, que o nosso Deus, Ele é tão grande em poder, que Ele pode te alcançar aqui dentro. Então, naquela hora, eu disse, para aquela inocente, não, de jeito nenhum, porque eu para Deus sou um caso perdido. Para mim é impossível. Aí ela disse, olha, Eliane, o Deus de Israel é um Deus do impossível, e para Ele não existe caso perdido. Então, eu pedi licença para me retirar. E ali, naquela hora, aquela pequenina olhava para mim e dizia, você quer ir? Pode ir. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou rogar a Deus por você, para que Deus possa lhe dar uma grande libertação. E eu creio que realmente aquela criança intercedeu por mim, porque diz a palavra de Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque 15 dias depois, chegou ali outro grupo, e junto com aquele grupo de irmãos, chegou uma outra criança. E aquela garotinha chegou perto da minha cela, olhou, e entrou ali onde eu estava, e perguntou, por que eu não saíra para tomar sol? Eu olhei para aquela menina bem sério, e me calei por um instante. Foi aí então, que aquela menina perguntou o meu nome. Eu senti, que uma criança crente, e com muita humildade, perguntou o meu nome. Eu disse, o que você quer, guria? Então ela respondeu, eu quero falar com você, sobre um homem que liberta. Este homem te ama tanto, que morreu por ti. Então ela disse, este homem é Jesus. Foi então que eu disse, eu não conheço este homem. Na minha ignorância, eu disse que eu não conhecia Deus. Aquela menina falou comigo, eu quero orar por você. Você deixa? Eu olhei bem séria para aquela menina. Quando eu ia dizer não, porém algo me dizia, deixa ela orar por você. Então eu disse, pode orar. Aquela menina orou, e saiu correndo. De repente, ela volta novamente. Eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos, para que possa meditar, o que aconteceu naquele momento. Irmãos, Deus é sábio. Aquela criança, com sete anos apenas, falou comigo, eu voltei para lhe trazer esta Bíblia. Eu estava com a Bíblia na mão. Ela estendeu suas mãos, para me entregar a Bíblia. Quando eu estirei minhas mãos, para pegar a Bíblia, ela puxou as mãos de volta e disse, primeiro eu quero saber, se você vai ler esta Bíblia. Eu fiquei calada. De repente, ela disse, Jesus te ama. Eu pensei, como pode Jesus me amar, se eu não presto para nada? Sou uma prostituta, uma drogada, uma criminosa. Eu pensei, até enrasgar aquela Bíblia, e pôr na lata do lixo. Quando eu ia fazer isto, algo me tocou mais forte. Já era o Espírito Santo de Deus, trabalhando em minha vida. Então comecei a ler aquela Bíblia. Eu nada entendia. Pensava comigo, isto é coisa de louco. Como é que estes crentes entendem uma coisa dessa? Porém, os dias se passaram. Um belo domingo, apareceram de novo os crentes ali. Tinha um jovem que me olhava muito. Então eu perguntei para ele, quem havia escrevido aquela Bíblia? Ele disse, quem escreveu foi o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Ele me perguntou, o porquê daquela pergunta? Eu disse, é porque eu quero conhecer quem escreveu este livro. Porque eu li uma palavra muito bonita. Irmãos, preste atenção como Deus estava falando mesmo comigo. Naquela mesma palavra que eu ouvi pela primeira vez no hospital. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te desampararei nem te deixarei. Para minha surpresa, quando eu abri a Bíblia, pela primeira vez saiu esta palavra. Josué, capítulo 1, versículo 5. Eu achei isto muito interessante, porque eu ouvi essas palavras no hospital, através de uma voz, na hora da agonia. E logo essa palavra eu achei na Bíblia, sem procurar. Eu achava muito lindo. Com o tempo fui entender que Deus estava animando Josué para atravessar o Rio Jordão com o povo de Israel. Deus trabalha de uma forma muito especial. Naquela penitenciária, tinha visitas três vezes por semana, sendo que uma vez era reservada para os crentes da Igreja Assembleia de Deus. Eu já tinha feito amizade com os crentes. Por esse motivo, tinha um grupo de irmãs que muito se preocupavam comigo, inclusive a mãe daquela garotinha. Elas ficaram muito preocupadas quando viram a manchete dos jornais, porque aquelas irmãs temiam pela minha vida. Elas sabiam que eu era a única mulher violenta dentro daquela cadeia. Na visita, elas perguntaram, qual foi a presa que tinha sido jogada no Rio Ipaba pelos policiais? Eu respondi, foi eu. Aquelas irmãs começaram então a chorar e a dizer para mim, olha Eliene, nós não temos mais dúvida que você tem um chamado de Deus. Quantos escapes Deus tem lhe dado? O que lhe impede de aceitar a Jesus como salvador? Mas eu ali em silêncio ouvia tudo o que aquelas mulheres diziam, mas com muito ódio no coração. Eu pensava comigo, se eu pego essas mulheres, eu acabo com elas. Porque irmãos, eu era uma pessoa muito revoltada com a vida. Teve um carcereiro que chamou uma daquelas irmãs e disse, vocês tomam cuidado, porque esta menina é que nem onça na selva, e ela pode atacar vocês. Aí veio a resposta daquela irmã para aquele homem, crente que anda em jejum e oração, ele está em comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, a onça jamais pega. Aquele carcereiro acertou, porque eu realmente tinha vontade de estraçalhar aquelas mulheres. Mas tinha algo muito forte naquelas mulheres, que eu não entendia, porque eu não conseguia investir contra elas. Tinha uma irmã que não tirava o olhar de mim, só que o olhar daquela mulher é diferente que o olhar das outras. O olhar dela brilhava de uma forma muito estranha. Eu olhava para as outras irmãs, porém não via o que eu via naquela. Queridos irmãos, que este testemunho possa servir de alerta para as pessoas que gostam de fazer este trabalho nas cadeias públicas e penitenciárias do Estado. Nunca vai porque você tem vontade de fazer, mas vai na direção do Espírito Santo de Deus. Procura orar e jejuar antes. Procura ter certeza se é da vontade de Deus, porque o inimigo pode se levantar contra você e até tirar a tua vida lá dentro. Continuando, quero aqui dizer que naquele momento Deus tomou aquela irmã que tanto me olhava e dizia desta maneira, olha, quantos têm tentado tirar a tua vida, mas tenho eu te guardado, tenho eu te contemplado porque eu te escolhi. Mesmo eu não entendendo nada, Deus falava comigo. Naquele momento após a visita, eu ouvia até um deboche de um policial que dizia, garota, se você não nasceu para a semente, você tem muita sorte. Aquele homem dizia isto, porque eu já tinha passado por os testes de bala de todo o calibre, porém eles não conseguiram tirar a minha vida, porque o dono da vida é Jesus, e a minha vida estava escondida nele. Glória a Jesus! Tenho em meu corpo 28 marcas de bala, facadas, tenho 22 marcas de faca por todo o corpo, tenho 4 tripas de caneiro, várias tatuagens, tudo isto para que o nome de Cristo Jesus fosse glorificado. Uma pessoa com tantos tiros e várias facadas pelo corpo, ser jogada no rio como rio e paba, e estar ainda viva, é realmente um milagre divino, e não uma mera sorte. Logo em seguida, Deus usando aquela criança, Deus falava desta maneira comigo, olha mulher, eu sou Deus, sou eu que falo contigo, muitos têm tentado tirar a tua vida, mas tenho eu te guardado, eu sou Deus e não há outro, você conta 15 dias e verás, o que eu tirarei você deste lugar. Era difícil para mim acreditar naquelas palavras, mesmo porque eu estava condenada a 26 anos de cadeia, e de repente eu ouvi uma palavra tão gloriosa como aquelas. Eu quero dizer para você que está aí, encarcerado, sem esperança de liberdade, se Deus prometeu que vai tirar você desta prisão, saiba que na hora certa Ele vai agir em seu favor, porque o nosso Deus não falha. Quando Deus fala, o inferno se levanta, mas os demônios se calam, e Deus cumpre com a sua promessa. Aleluia! Pedro escreveu, que um dia para Deus, é como mil anos, e mil anos é como um dia. Deus tem poder inefável, Ele pode fazer tudo em mil anos, mas se Ele quiser, todo o trabalho de mil anos Ele faz em um dia. Os dias se passaram, e eu estava ali ansiosa contando os dias, pois Deus havia usado aquela inocente, mandando eu contar os dias. Eu contei, de um a quinze dias, quando completou os quinze dias, eu quero dizer para os ouvintes, que Deus honra a sua fé, porque completando aqueles quinze dias, chegou um policial civil, bem cedinho em minha janela, e disse, Eliane, se prepara que hoje tem novo julgamento para você, às nove horas. O adversário sabia que naquele dia, eu seria liberta daquela prisão. Começou a usar uma detenta, para tirar minha alegria, dizendo que aquele dia, o juiz me daria mais dez anos de cadeia. Eu não dei ouvido, quando às nove horas, chegou a escolta, e eu fui escoltada até aquele fórum, numa humilhação terrível, algemada com os braços para trás, dois soldados com a arma apontada para mim, finalmente chegando ao fórum, onde ali era tudo ou nada. Quando fui chamada ao tribunal do júri, entrando ali, eu contemplei uma cena horrível, porque ali estavam os meus acusadores, que eram as testemunhas. Tinha dois advogados na acusação, ali diversos pretos estavam os senhores da lei, como juiz, promotor e corpos jurados. Mas também tinha dois advogados na defesa, tinha doutor Jeová e doutor Jesus, meu salvador. Ali tinha as testemunhas celestiais, anjos, aracanhos e querubins. Eu tremia, quando o juiz batia seu martelo na mesa, mas eu tinha esperança, porque Deus me prometeu liberdade. Começou o julgamento, após o sinal do juiz, com uma martelada na mesa, aquele homem já estava pronto para condenar ou absorver. O julgamento durou 72 horas. Em nenhum momento eu esqueci da promessa do Altíssimo. Eu já estava presa há 5 anos e 9 meses. Faltava ainda 20 anos e 3 meses para que eu cumprisse de regime fechado. Mas eu quero novamente chamar a sua atenção para o poder inefável de Cristo Jesus. A pena que era de 26 anos, no prazo de 72 horas, por permissão divina, teve a última sentença, quando aquele juiz bateu seu martelo e perguntou, Senhores jurados, condeno, absorve a ré. Para a derrota de Satanás e glória de Deus, eu pude ouvir a resposta daqueles jurados. Absorvida, glória a Jesus, aleluia. As portas do inferno se fechou naquele momento. Deus prometeu, Deus cumpriu. Então se cumpriu o que diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 8, versículo 36, que diz, Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Também em Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz assim, Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Saí da prisão, como uma crente, nova convertida, fui para Teixeira de Freitas, para onde moravam meus pais. Chegando na casa da minha mãe, minha mãe temendo que eu voltasse para a vida do crime, me mandou então para São Paulo, para a casa de uma prima. Só que a minha família não confiava em mim, porque todos eles conheciam o meu passado e sabiam que eu tinha uma fama muito grande no mundo do crime. E por esse motivo, com oito dias que eu estava na casa da minha prima, ela me colocou para fora da sua casa. Eu não conhecia São Paulo, não tinha conhecimento da palavra de Deus, pois o novo convertido é como uma criança referente à palavra de Deus. Eu tinha dentro de mim um desejo de vencer, tinha vontade de ser alguém, ingressar na sociedade, mas ninguém me dava apoio, ninguém me ajudava. Tinha muitos parentes em São Paulo, como tenho até hoje. Não é porque os parentes são ruins, é porque chega um determinado tempo, Deus faz com que todos lhe virem as costas, para se Ele, Deus, trabalhar melhor em sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Passei então a ser uma mendiga de rua em São Paulo, suja, maltrapilha, comendo as comidas do lixo, dormindo nas calçadas da grande São Paulo, e trilhando esses caminhos, cheguei na cidade de Arujá. Lá me envolvi como uma pessoa alcoólatra, logo voltei a beber novamente, até que essa pessoa tramou tirar minha vida, junto com alguns primos seus, dando-me várias tacadas na cabeça. Outra vez, estava eu banhada em sangue, caída nas ruas. Naquele local havia falecido uma moça, e a funerária que veio trazer aquele corpo à meia-noite, levou-me, porque eu estava desmaiada desde as 10 horas da noite no meio da rua. Pensando eles que eu estivesse morta, levaram-me para o ML de Guarulhos, onde chegando lá, o médico legista disse para levar-me para o pronto-socorro, porque eu estava apenas desmaiada. Aquele médico foi orientado por Deus. Presários e irmãos, quando eu digo que aquele médico foi orientado por Deus, é porque se Deus não tivesse orientado aquele médico, ele mesmo teria me matado em uma autópsia. Quando Deus tem plano de salvação para a nossa alma, Ele está sempre ao nosso lado, até mesmo nas horas de grande agonia. Eu sempre deparava com alguém que me falava de Jesus, mas o que adiantava se eu não entendia nada? Saí daquele hospital horrível, com a cabeça enfaixada, braço engessado, fui novamente para a rua. Uma outra pessoa tentou me ajudar, ali mesmo era o Já, levando-me para um quartinho onde morava. Eu dormia ali alguns dias, como era a fundo da casa do tio desta pessoa. O tio dele descobriu e mandou que eu saísse de lá. Eu disse que não tinha para onde ir, porém aquele homem não disse nada, simplesmente saiu. Quando anoiteceu, aquele homem botou fogo naquele quartinho comigo lá dentro. Eu comecei a gritar por socorro, bati tanto naquela porta que ela caiu e eu saí para fora, já sem fôlego devido a tanta fumaça. Aquele homem estava olhando e dando gargalhada satânica. Eu cheguei na rua, sentei debaixo de uma árvore. Estava eu ali como Elias quando fugia de Jezabel. Lá em 1º Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida. Muitas vezes eu indagava a Deus o porquê de tanto sofrimento. Eu já tinha parado de roubar, não era mais uma traficante, não mais cometi homicídios. Mas a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. Devido ao meu sofrimento, eu achava que Deus havia se esquecido de mim. Mas a Bíblia também traz a resposta dizendo que Deus não esquece os seus. Nesta caminhada, eu cheguei no ponto final do sofrimento no bairro do Jardim Romano, no Itaí Paulista. Todos daquele bairro já me conheciam como a mendiga de rua. Tinha pessoas ali que devido ao mau cheiro que tinha meu corpo da sujeira. Eles me jogavam água. Eu vivia falando sozinha e muitos pensavam que eu era louca. Eu era consciente de tudo. Quando alguém me jogava água, por exemplo, eu saía calada, sentava em algum lugar e começava a chorar. E tinha plena certeza que eu iria vencer um dia. Eu quero chamar sua atenção dizendo que os mendigos de rua não são loucos. Eles são seres humanos como eu e você, precisando de apoio, amor e carinho. Nós neste mundo não somos nada. E um dia todos vamos ter que comparecer como mendigos diante de Deus. Rico, pobre, culto e inculto. Todos vão ter que se curvar diante de Deus. Você que é uma pessoa inquieta, sem alegria, eu quero lhe dizer que eu era assim. até que um dia eu sentei na calçada da igreja Assembleia de Deus. O sol estava muito quente, eu estava com muita fome. Chegou ali e se aproximou de mim uma mulher chamada irmã Marlene. Ela perguntou o meu nome e eu disse, o meu nome é Eliane. Aquela mulher saiu, logo ela voltou com outras irmãs e abriu aquela igreja. Naquele dia era dia de círculo de oração. Eu fiquei ali olhando para dentro daquela igreja. Então chegou uma irmã perto de mim e com muito carinho e disse, entra. Eu disse que eu não iria entrar porque eu estava muito suja. Então ela me disse, Jesus te amo. Eu fiquei contente então. Entrei naquela igreja humilde e sentei ali. Aquelas irmãs começaram a orar. Após aquelas irmãs orarem, uma delas abriu a Bíblia e saiu uma palavra em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que não se compadeça dele do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Terminando aquele culto, chegou em mim aquela irmã Marlene e disse, onde você mora? Eu disse, eu moro na rua. Ela então me disse, vou te levar para minha casa. Eu fui com aquela mulher meia desconfiada. Eu pensava, por que esta mulher está me levando com ela? Chegando na casa dela, ela me deu roupa para vestir, sabonete para banho, uma toalha limpia. E me mandou tomar um banho. Ela mesmo penteou meu cabelo e trançou. Deu-me comida. Depois, ela me chamou e disse, você já ouviu falar de Jesus? Eu disse a ela que já. Ela disse, então, você hoje estará aqui em minha casa, porque Jesus me ordenou que eu trouxesse você. A partir de hoje, Eliane, você tem uma família e uma morada. Você não vai mais morar na rua. A partir daquele dia, para a glória de Jesus, tudo mudou na minha vida. Passei a ir para a igreja com aquela irmã. Passei a ir junto com aquela família para aquela igreja. Eles arrumaram os meus documentos, providenciou o emprego para mim. Passei, então, a viver uma vida honesta e digna, trabalhando e servindo a Deus. Para a honra de Cristo Jesus, no dia 3 de março do ano de 1982, estava eu entre as 400 pessoas que desciam as águas do santo batismo na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, ali no Belenzinho. Ali se cumpriu a passagem de Marcos, capítulo 15, versículo 16, que diz, quem crer e for batizado será salvo. Glória a Jesus. Venci. Neste momento, eu quero, em nome de Jesus, deixar uma mensagem para você, que está triste porque tem um parente, um amigo, um esposo, um filho, nas drogas, na cadeia. Saiba que Cristo Jesus liberta, porque Ele é o libertador de Israel. E só Ele pode libertar o drogado, a prostituta, o prisioneiro. Você que está aí com seus sonhos evaporando da noite para o dia, expectativas são desfeitas da mesma forma como se destrói castelos construídos na areia. O desespero toma conta do seu coração decepcionado. Aquela personalidade forte que parecia invulnerável em si mesma não consegue suportar as afrontas desta vida, não consegue suportar os ventos dos filhos envolvidos nas drogas, do emprego perdido. Após tantos anos de extrema dedicação e acaba descendo ao fundo do poço onde eu estava um dia sem ver nenhuma saída. Assim está você se desmoronando entre as esperanças mal resolvidas. No entanto, há um lugar onde o ser humano pode abrigar com certeza de estar plenamente seguro para cingar as águas do mar desta vida. Não é uma embarcação construída por mãos humanas e falíveis, mas é a provisão que Deus ofereceu à humanidade mediante Jesus Cristo. O esconderijo perfeito para quem deseja proteger-se contra os vendavais deste mundo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo assombro do Onipotente descansará. Salmos 91, versículo 1. Em outra passagem, Cristo afirmou Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você está se afundando nas águas gélidas deste mundo e os escomos estão te sufocando, hoje eu quero lhe dizer que aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador não serão destruídos pelas águas desta vida, mas chegarão a salvo no Porto Celestial. Para as irmãs do círculo de oração de todo o Brasil, por onde passar este testemunho, você que foi chamada para a missão e gosta de fazer a obra de Deus nas cadeias públicas, Deus lhe abençoe nessa sua caminhada, pois foi através das irmãs do círculo de oração que Cristo me alcançou no presídio. Pedro, Paulo e Silas foram libertos das prisões porque a igreja orava continuamente por eles e a igreja ainda está na terra e ela tem poder. Atrás das graças tem muitos servos de Deus, precisamos ir até a essas pessoas e falar de Jesus. Talvez você ache que o seu trabalho não tem fruto, mas eu posso lhe garantir que Deus está contemplando tudo e no tempo de Deus tu verás o fruto do seu sacrifício. Quando você passar por um mendigo de rua, dê a sua mão, amiga, ajude essa pessoa a se levantar da lama. Muitos acham que mendigos são loucos por falarem sozinhos. Eles falam sozinhos porque não tem com quem conversar, andam sujos porque não tem onde tomar um banho, não tem roupas para vestir. Eu era desta maneira, mas uma verdadeira mulher de Deus me ajudou a levantar da lama. Por quê? por esse motivo eu estou aqui hoje. Tenho minha família, tenho meu esposo Abel que muito tem me ajudado. Eu louvo a Deus pelo meu esposo e meus filhos que Deus me deu. Aleluia! Aquela ele e ele que outrora não tinha nada, hoje tem tudo. Tenho tudo porque tenho Jesus. Prezado ouvinte, você que acaba de ouvir esse testemunho agora, que esse testemunho possa servir para o seu elevo espiritual. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer, seja qual for o seu problema, ele tem solução. Porque diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Quem sabe você está aí agora atrás de uma grade ou até mesmo for agir da justiça como eu fui um dia. Quem sabe você já matou, já roubou e por esse motivo você é uma pessoa triste sozinha. Eu rejeitada pela sociedade. Você que hoje se encontra no mundo das drogas, prostituição e crime, eu quero lhe dizer que Cristo Jesus te ama. Ele tem a solução para os teus problemas. Olha, a Bíblia nos conta a passagem em Lucas capítulo 19 de um homem chamado Zaqueu. Esse homem enriqueceu de uma forma desonesta. Por esse motivo não era bem virgem das pessoas. Você é odiado e rejeitado? Era o que acontecia com o cobrador de impostos. Mas apesar dessa situação, era amado e considerado por alguém. Esse alguém o procurava e o conhecia entre centenas e milhares de pessoas. Conhecia tão bem que até sabia o seu nome. Apesar do cobrador de impostos nunca ter visto esse alguém em sua vida. Amigo, alguém ama e conhece você. Talvez você também seja odiado e ignorado pelas pessoas. Mas mesmo assim posso lhe afirmar que alguém ama você do fundo do coração e lhe conhece muito bem. Até sabe o seu nome. Além de saber tudo o que você já fez. Inclusive conhece seu coração e sabe que você está ansioso por paz e amor. Esse alguém se preocupa com você. E sabe como esse alguém se chama? Esse alguém se chama Jesus Cristo. Só ele pode lhe ajudar. E Cristo gostaria de provocar uma mudança em sua vida agora mesmo. Pela qual você já ansiava há muito tempo. Exclusivamente você. não interessa os outros. Neste momento você é a atenção exclusiva de Jesus. Porque Jesus hoje quer entrar em seu coração e fazer morada. Como ele disse para Zaqueu desce depressa pois me convém ficar hoje em tua casa. Neste momento para ter milhões de pessoas à sua volta. Mas Jesus está dando atenção exclusivamente a você. Ele está chamando pelo teu nome e precisa entrar em tua vida agora mesmo. Basta apenas você aceitar Jesus em seu coração. confessando a ele todos os seus pecados e a sua culpa. E ele eu tenho certeza vai lhe perdoar. Ele vai lhe absorver. Neste caso será cumprido o que está escrito em Lucas 19 versículo 9. Hoje houve salvação nesta casa. Você não quer aceitar Jesus Cristo hoje? Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. canal Semeando Vida Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.